O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo eu não sou O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo eu não sou O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo eu não sou O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo eu não sou